No almoxarifado de uma empresa, o número de resmas de papel colorido corresponde a 12% do número de papel branco, de resmas de papel branco. Após a compra de 40 resmas de papel branco e 70 de colorido, o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586. Após a compra, a soma das resmas de papel branco com a colorido é igual a... Então, isso aqui é um probleminha clássico de Bunesp, envolvendo equações. Com certeza a gente vai montar aqui algumas equações. E para resolver um probleminha que envolve equações, nós vamos utilizar aqui a técnica TTE. O que significa TTE? Transformando textos em equações. Então, vai rolar aqui uma interpretação, né? Então, vamos lá. Temos aqui colorido, que eu vou chamar de C, e temos aqui as resmas na cor branca, que eu vou chamar de B. Aí eu vou começar a interpretar aqui, começando a interpretação. Colorido corresponde a 12% do branco, ou seja, C é igual a 0,12B. Ó, já estou vendo as carinhas aí, hein? Está fazendo o biquinho, hein? Marquinhos, o que é 0,12? Pelo amor de Deus, hein? Essa altura do campeonato, você fazendo o biquinho, olha a malcriação. Ó, 12% é 12 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,12. Bebê, cuidado, hein? Provinha é domingo. Vou orar por você, hein? Vamos lá. Após a compra de 40 do branco, então, passou a ser B mais 40, mais 70 do colorido, então, passou a ser C mais 70. O que aconteceu? O branco excedeu o colorido em 800, em 500, perdão, em 586. E, cd é a mesma coisa que diferença. Então, o branco, que é B mais 40, menos o colorido, vai ficar menos C menos 70, isso aí tem que dar 586. Tá? E, cd é sinônimo de diferença. Então, o branco, menos o colorido, tem que dar 586. Aí, eu vou juntar letra com letra e número com número. Então, organizando aqui a bagunça, teríamos B menos C, 40 menos 70, vai dar menos 30. Sambô, sambar e love. Isso é igual a 586. Resolvendo ali o pagode, teríamos B menos C, igual a 586 mais 30, que vai dar 616. Zero trauma. Só que agora, eu vou usar essa informação aqui. O C é igual a 0,12B. Então, eu vou usar aqui o método da substituição. Vai ficar B menos 0,12B é igual a 616. Então, pense em dinheiro. Mas, eu não sei fazer essas continhas, não. Vamos pensar em dinheiro. Ó, 1 real, ó, aqui é 1B, tá? Quando não tem nada, tá subtendido o que é 1. Então, pense em dinheiro. 1 real, esquece a letra, 1 real menos 12 centavos. Pô, todo mundo gosta de dinheiro, né? Pô, marcando ficou fácil. 1 real menos 12 centavos vai dar 88 centavos. Então, B menos 0,12B vai dar 0,88B. Pô, Marcão, peguei. Gostei dessa parada. Legal. Então, B vai ser igual a 616, dividido por 0,88. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, se eu tirar os dois zerinhos de cima, para compensar, eu tenho que acrescentar... Quer dizer, se eu tirar dois zerinhos de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar dois zerinhos em cima. Então, fazendo ali a continha, tem que estar em dinheiro, hein? Isso daí vai dar 700. Vai dar 700. Então, B vale 700. Então, se o B vale 700, se eu somar aqui, né? B mais 40, ó. B vale 700. Então, se eu somar aqui B mais 40, vai dar 740. Agora, o C é 0,12B. 0,12 vezes 700. Isso daí vai dar 84. Isso daí vai dar 84. Então, o C... Ó, o C... Vou até colocar de outra cor. Vale quanto? 84. Só que aqui é C mais 70. Então, 84. 84. Mais 70. Vai dar 154. Vai dar 154. Aí, Sambarilove. 740. Mais 154. Vai dar 894. Gabarito. Metrar. É. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo, com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp, resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito. ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição, ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu!